Música Jesus deu livremente a vida por nós e manifesta a sua ternura e cuida por todos os que seguem, filhas e filhos de Deus. Reunidos para celebrar, estamos em diálogo comunitário, com Cristo ressuscitado. Ele é o pastor que nos fala e nos conduz. Nossa prece pelas vocações sacerdotais e religiosas e por todos os vocacionados ao serviço da comunidade. Com muita alegria, então, vamos acolher o Padre Banto, juntamente com a ministra Paula, cantando o canto inicial. 122 Filhos, prados e campinas, verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes e arrasculas, repousantes eu vou. Minhas forças, ó Senhor, o Senhor vai animar. Tu és Senhor, ó meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, ó meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como aquela ovelha que se perdeu, o Senhor me encontra, me acha e me traz de novo ao redio. Deixemos-nos então encontrar com o Senhor, voltemos para Ele, arrependidos, e supliquemos a sua misericórdia infinita. Trinta e dois. Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa, perdoai a nossa culpa, porque nós somos nosso povo. Que perdoai a nossa culpa, porque nós somos nosso povo. Que perdoai a nossa culpa, e perdoai a nossa culpa, porque nós somos nosso povo. Deus todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoai os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus no céu e na terra, paz aos homens. Glória a Deus no céu e na terra, paz aos homens. Glória a Deus no céu e na terra, paz aos homens. Glória a Deus no céu e na terra, paz aos homens. Glória a Deus no céu e na terra, paz aos homens. Espírito Santo, amém podemos sentar-nos para ouvirmos a palavra de Deus liturgia da palavra dessa noite de hoje nós encontramos em Cristo ressuscitado nosso bom pastor encontramos a salvação por meio dele Deus demonstrou o amor com que trata cada um de nós escutemos a sua voz que nos fala na liturgia da palavra de hoje ouçamos leitura dos atos dos apóstolos naqueles dias Pedro cheio do Espírito Santo disse chefes do povo e anciãos hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado ficai pois sabendo todos vós e todo o povo de Israel e pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré aquele que vós crucificastes que Deus ressuscitou dos mortos que este homem está curado diante de vós Jesus é a pedra que vós os construtores desprezastes e que se tornou a pedra angular em um outro há salvação pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos palavra do Senhor graças a Deus a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular dá graças ao Senhor porque ele é bom eterna é a sua misericórdia é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança é melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular dou-vos graças ao Senhor porque me ouvistes e vós tornastes para mim o Salvador a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular pelo Senhor é que foi feito tudo isso que maravilhas ele fez a nossos olhos a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando vós sois meu Deus eu vos bendigo e agradeço vós sois meu Deus eu vos exalto com louvores dai graças ao Senhor porque ele é bom e eterna é a sua misericórdia a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular segunda leitura 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 da primeira carta de São João caríssimos veja que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus e nós os somos se o mundo não nos conhece é porque não conheceu o Pai caríssimos desde já somos filhos de Deus mas nem sequer se manifestou o que seremos sabemos que quando Jesus se manifestar seremos semelhantes a ele porque o veremos tal como ele é palavra do Senhor graças a Deus ficamos todos de pé vamos aclamar a palavra do Santo Evangelho canta número 246 Amém Amém Estúrdo povo santo Senhor que és te ser enxugas o meu pranto removas meu viver ouvindo-me dizeres que eras teu pastor que eras teu pastor que eras teu pastor deixei meus afazeres pra ter sem-lhe Senhor ouvindo-me dizeres que eras teu pastor deixei meus afazeres pra ter sem-lhe Senhor o Senhor esteja convosco e exame a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Glória a vós Senhor naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos eu sou o bom pastor o bom pastor dá a própria vida para as suas ovelhas porém o mercenário e o que não é pastor de quem não são próprias ovelhas deve vir o lobo e deixa as ovelhas e foge e o lobo arrebata e faz desgarrar as ovelhas e o mercenário foge porque eles é mercenário e porque lhe não tocam as ovelhas eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e as que são minhas me conhecem a mim assim como o meu pai me conhece também eu conheço o meu pai e põe a minha vida pelas e põe a minha vida pelas minhas ovelhas tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco e importa que eu as traga e elas ouvirão a minha voz e haverá um aprisco e um sou pastor por isso meu pai me ama porque eu vou na minha vida para outra vez a assumir ninguém atira de mim mas eu de mim mesmo aponho e tenho poder de apor e tenho poder de a reassumir este mandamento recebi de meu pai palavra da salvação glória a vós sempre quarto domingo da páscoa nós estamos a celebrar o domingo conhecido o domingo do bom pastor e nós acabamos de cantar quando entramos nesta santa missa o senhor eu meu pastor nada me pode faltar ele é tão nosso bom pastor que apesar das nossas fraquezas apesar das nossas debilidades apesar de muitas das vezes nós criancinhas nos comportarmos assim fazendo uma pequena arte uma pequena bagunça alguma vez a gente faz uma pequena bagunça mas mesmo assim o senhor nos ama aliás a gente tem que aquela musiquinha das crianças eu sou eu sou a ovelhinha Jesus é o pastor eu sou a ovelhinha Jesus é o pastor significa que crianças adolescentes jovens papás mamás vovós e diz amós todos nós somos ovelhinhas somos ovelhas e Jesus é o pastor ele dá a sua vida por nós ele não não foge quando é tempo do frio quando é tempo de muito calor ele não se esconde ele vai ao nosso encontro e quanto mais distante nós estivemos mais próximo de nós ele se faz presente quanto mais complicada para a nossa vida mais preocupação ele manifesta e mais amor ele tem para conosco tudo isso ele o fez por quê? porque ele ele ama a toda a gente ele nos ama e porque nos ama ele dá a sua vida diferentemente daqueles que são mercenários aqueles que não são donos das ovelhas aqueles que estão trabalhando para ganhar dinheiro para ganhar salário essa linguagem do bom pastor se encaixa perfeitamente aqui para a nossa habilidade nós que somos guiadores de gado nós que sabemos lidar com isso você convida alguém para cuidar do seu gado o que que acontece vai cuidar do jeito que você cuida de jeito nenhum você tem a sua empresa o cuidado que você tem com a sua empresa é diferente do cuidado que o empregado vai ter com essa empresa também não é verdade então Jesus usa essa linguagem do bom pastor para dizer que do jeito como o Nelson cuida de cada ovelha melhor dito de cada vaca do seu corral cuida e quanto maior for a situação de dificuldades de problemas tiver o gado mais empenho mais dedicação outro dia o Nelson dizia assim ô padre eu quatro horas já estou de pé quatro horas quatro horas mais de meia é mas cinco para cinco já estou de pé já estou lá tiro o gato tiro o leite faço isto faço aquilo e cuido e limpo e bordo e aquela preocupação eu que Jesus faz com a gente mas o padre é todos aqui quase todos que mexem com o mar que nem pode ser lá então aquilo que vocês vivem como vosso gado é o que Jesus vive para conosco o empenho que vocês têm para com vosso gado com os vossos bichinhos é o mesmíssimo empenho que Jesus Cristo vive para conosco ele não é como aquele que vem para trabalhar e finalmente receber o salário não ele vem porque nos ama e ele conhece a cada um de nós e ele chama a cada um de nós pelo nome aqui talvez não seja cultural é dar os amigos bichos cada vinho cada vaca cada boi tem nome exatamente para mim lá na minha terra é assim todos os bichos têm nome cada vaca tem nome cada boi tem nome chama pelo nome e engraçado por incrível que pareça você chama oh fulano de tal que boi está vindo oh lá está vindo a vaca e algumas vacas que você chamou vem comer na mão sal aquela ração gostosa que eles gostam se você não chamar ele não vem mas se você habituou chamar dar comida na mão um por vez ou uma por vez eles vêm imediatamente do jeito que você ensinou então aquilo que nós experimentamos é precisamente isso que Jesus experimenta e quer que todos nós saibamos eu sou um bom pastor que cuida das minhas ovelhas conheço a cada uma chamo e ela responde e ela vem e depois eu vindo pai eu sou o pastor que conduzo as ovelhas até o pasto qual é esse pasto primeiro é o pasto de felicidade pasto de alegria pasto de paz o pasto de tranquilidade o pasto de saúde o pasto do amor o pasto depois em segundo lugar do próprio Deus olha aí o que ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não por mim então o maior o pasto definitivo para o qual Jesus Cristo veio é aquele do encontro definitivo com Deus nosso pai e por isso é que São João nessa segunda leitura vai dizer meus irmãos e minhas irmãs vejam que grande presente Deus nos deu e nos chamaram filhos de Deus se o mundo não entendeu ainda é porque não conheceu quem é o pai é porque o mundo ainda não se apercebeu que nós não somos cidadãos daqui nós somos cidadãos do céu ainda não se revelou aquilo que não se manifestou ainda aquilo que nós seremos mas na altura quando se manifestar tudo isso nós realmente ficaremos sabendo que nós não somos cidadãos deste mundo mas tudo isso só foi possível por causa de Jesus Cristo como pastor que nos veio revelar o quanto Deus é misericordioso para connosco então os apóstolos cientes de tudo isso cientes da palavra trazida por Jesus Cristo obediente ao pastoreio de Jesus Cristo eles se lançam fazendo milagres e prodígios e então vemos na primeira leitura tirada do livro dos atos dos apóstolos como Pedro em nome de todos se levanta cheio do Espírito Santo diante do milagre que eles acabavam de fazer cheio do Espírito Santo Pedro diz saiba ó povo fiquem sabendo que não é pelo nosso nome nem pelas nossas capacidades nem pelas nossas forças que este homem se encontra vivo mas é em nome de Jesus a pedra rejeitada pelos construtores pelos pedreiros mas Deus tornou pegou nessa pedra e a converteu em pedra de toque em pedra basilar em pedra angular e portanto meus irmãos e minhas irmãs não existe lá em cima do céu acima do céu e nem tampouco debaixo da terra ou fora do nosso alcance não existe outro nome no qual todos nós possamos ser salvos senão no nome de Jesus por isso meus irmãos e minhas irmãs a palavra Jesus significa Deus conosco significa Deus cuida de nós significa Deus salva-nos significa Deus liberta-nos significa que Deus nos conduz segundo o seu pastoreio a verdadeira pastagem sejamos de facto ovelhas obedientes sejamos de facto um gado obediente para que haja no mundo inteiro um dia um dia um sou pastor e um sou rebanho que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna Amém creio em Deus Pai em todo o poderoso Criador que se segue para a terra em Jesus Cristo e o único que dê o nosso Senhor que foi concedido e o mesmo exigido nasceu nasceu na Virgem Maria padeceu sobre pontos e maratos foi postenado com os homens e mataram desceu aos nossos mortos Jesus foi o terceiro de vida sobre os céus está sentada a direita de Deus Pai todo o poderoso onde as divindades de Deus e os mortos creio em Deus Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na bênção dos pecados na desistência da carne na vida eterna Amém Este dia de oração pelas vocações rezemos com todos que assumem compromisso com a Igreja e com a melhoria da sociedade dizendo proteger e fortalecer Senhor o vosso povo Jesus pedra angular da Igreja acompanhai e sustentai as vocações sacerdotais e todos os que se dedicam a algum serviço na comunidade vos pedindo proteger e fortalecer Senhor o vosso povo Jesus bom pastor que cuida com carinho das religiosos e religiosas abençoe este ano da vida consagrada convocando pelo Papa Francisco vos pedimos proteger e fortalecer Senhor o vosso povo Jesus bom pastor que destes a vida pelas ovelhas levai os governantes a promover a dignidade das pessoas mais necessitadas vos pedimos proteger e fortalecer Senhor o vosso povo Jesus bom pastor que nos conheceis a cada um faze que os pais amem conheçam e acompanhem seus filhos vos pedimos proteger e fortalecer Senhor o vosso povo Jesus que tendes outras ovelhas para reunir ao rebanho iluminai nossa comunidade na busca do que se desviarem do caminho de Deus nos pedimos proteger e fortalecer Senhor o vosso povo prezemos por todos os vocacionados todos juntos Jesus que estamos nós e os apóstolos amores seguidos continuai a passar pelas nossas famílias e comunidades prestatai corações de nós para o vosso seguido como apóstolos creios como sacerdotes como religiosos e religiosos servidores voluntários do povo de Deus e de toda a humanidade amém nosso momento então do ofertório ofertamos a Deus esse nosso encontro hoje nosso pastor nos reúne para formar uma só família tendo ouvido sua voz e levemos sua veniação de graças sobre o pão e o vinho sinais sacramentais da vida que ele nos dá cantemos oitocentos e setenta e nove ser bendito ser bendito Senhor para sempre pelos frutos das nossas jornadas repartidos na mesa do reino anúncia e avalaz almejada Senhor da vida tu és a nossa salvação ao prepararmos a tua mesa e enfim buscamos miser paz Senhor o arraimás e mãos que o nosso sacrifício seja sempre por Deus todo poderoso recebamos Senhor por as mãos nesse sacrifício para nós nos amores e para nós o reino e para nós sempre o reino concedem ao Deus que sempre nos alegremos por estes mistérios vascais para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja com vós o Senhor e o Senhor e o Senhor são-nos ao alto o nosso coração e o Senhor é o Senhor nosso Deus é o nosso dever e a nossa salvação é nada justo e necessário é nosso dever dar-nos graças é nossa salvação sempre e em todo lugar mas sobretudo neste tempo soleno em que Cristo nossa Páscoa foi volado ele continuou a oferecer-se pela humanidade junto de nós é nosso eterno intercessor emolado já não moro e moro vivo eternamente unidos ao multidão dos anos e todos os santos transportando a alegria pascal nós nos aclamamos dizendo a uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo o céu e a terra portando a nossa glória o santo nas alturas bendito que virei em nome do Senhor consagra nas alturas santo ó Deus do Universo e tudo que criastes proclama a Vosso louvor porque por Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso e pela força do Espírito Santo das vindas e santidade a todas as coisas não se saibam do vosso povo para que vos ofereça de não nascer ao bordo do solo um sacrifício perfeito por isso nós suplicamos santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso que nos mandou celebrar este mistério na noite que a ser entregue ele tomou o pão deu graças e o batiu e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós igual modo no fim da ceia tomou cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a missão dos pecados faça isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciamos Senhor a nossa morte e transformamos a nossa expressão vim Senhor Jesus celebramos agora ao Pai a memória do vosso Filho da sua paixão que nos salva da sua gloriosa mensuração e sua exceção ao céu e enquanto esperamos a sua nova vinda nós nos oferecemos ação de graças este sacrifício devido a santidade olhai com bondade ao frente da vossa igreja reconhecer o sacrifício que me reconcilia convosco e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e o seu Espírito que ele faça de nós uma ofrenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos a Virgem Maria Mãe de Deus São José seu Esposo e os vossos apóstolos e Mados São Judas Tadeu São Pedro e São Paulo e todos os santos que não cessam interceder por nós na vossa presença e agora nos suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação no mundo inteiro confirmar na fé e na caridade da vossa igreja enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco com o nosso Bispo João Francisco o clero e todos os bispo todos os bispos do mundo inteiro o clero e todo o povo que conquistaste me trai o reino do Pai da vossa igreja atendei as preces da vossa família que está aqui reunida na vossa presença reuni a vós Pai de Misericórdia todos os nossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro abri e comandar no vosso reino os nossos irmãos e irmãs porque celebramos esta Eucaristia Leoni Souza Bus Sérgio Maia Neuza Machado Ramires Celso Bus Orlando e Gino Família Bus Família de Bem Família as famílias mais necessitadas por Adonio Emílio Mendes e sua esposa Margarida seus filhos Manuel Verônica Dalva Zenita Maria do Carmo Luciano Meirelles e todos os nossos familiares defuntos reuni a vossa vós Pai de Misericórdia todos os vossos filhos no vosso reino e todos que morreram na vossa amizade unidos a eles esperamos também nós saciarmos internamente da vossa glória por Cristo nosso Senhor por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça por Cristo com Cristo e em Cristo a vós Deus Pai Teu poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre Amém porque nos chamamos e somos filhos de Deus unamos dirigindo-nos ao Pai com Cristo o nosso bom Pastor Pai nosso que estáis no céu santificado seja o nosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o amor nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em perdação mas me trai a vossa paz agora nos de todos o mal Senhor Pai damos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto vem da esperança aguardamos a vida de Cristo nosso Santo Arturo o apóstolo o apóstolo o apóstolo o apóstolo Jesus Cristo que dissesse com os vossos apóstolos deixe-nos a paz e dê-nos a minha paz não ores aos nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dá-lhe o Senhor segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amarelo a paz o Senhor esteja sempre com vós o amor de Cristo nos exuliu o poder de Deus que mais os pecados do mundo tem de piedade de nós o poder de Deus que viaja os pecados do mundo tem de piedade de nós o poder de Deus que viaja os pecados do mundo vai nos salvar eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas minhas ovelhas disse Jesus o poder de Deus é aquele que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou filho e que creio em minha morada mas eu a palavra excelente salvo cheio de alegria vamos ao encontro do Senhor o ressuscitado o pão vivo tecido do céu da Sagrada Eucaristia cantando número 364 o Senhor é meu pastor o Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará o Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará o Senhor é meu pastor o Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará o Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará já me deu o suficiente nessa vida já me deu o suficiente já me deu o suficiente já me deu amor e paz já me deu o suficiente já me deu o suficiente já me deu o amor e paz já me deu o suficiente o Senhor é meu pastor e nada, nada Me faltarás O Senhor é meu pastor, irmã amada Me faltarás Por caminhos continuados, deferidos Estou sem temor Sei que Deus está comigo Sei que Deus é meu amigo Sei que Deus é meu pastor Sei que Deus está comigo Sei que Deus é meu amigo Sei que Deus é meu pastor O Senhor é meu pastor e nada, nada Me faltarás O Senhor é meu pastor E nada, nada Me faltarás Oremos Velai com solicitude ao bom pastor Sobre o vosso urbanho E concedei que vivam nos pragos eternos As ovelhas que amestes pelo sangue do vosso Filho Que vive e reina para sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está com nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Obedientes a vós do bom pastor Vamos em paz Que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Cante no final 131 Vejam Eu andei pelas meninas Apondei as saídas Como vai me pedir Portas Portas Eu cheguei Para abrir-as Eu curei As saídas O Senhor esteja convosco Ele está com nós Por ter acesso a Nossa Senhora do bom pastor Abençoe-vos o Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo Desce sobre vós E convosco permanece para sempre Amém Na alegria do Senhor Que ressuscitou E recebeu a morte E que um dia nos apoiará A lembrei dos seus Vamos em paz Que Ele nos acompanhe Graças a Deus Amém E que um dia nos acompanhe Todo por Jesus Até Maria Todo por Jesus Até Maria Se ele tem um pai a honra O pai é o que é a vida Se ele tem um pai a honra O pai é o que é a vida Amém.